Imagina o climão e a situação constrangedora que aconteceu entre o William Levy, Elizabeth Gutierrez e Maite Perrone, que na época namorava o namorado dela, que agora o nome dele é o Mano de la Parra, que quase me fugiu da mente agora, o Mano de la Parra, faz alguns anos já atrás, na época de Trunfo do Amor, um pouquinho depois de Trunfo do Amor, as gravações ali, se encontraram em uma premiação no México, é a festa dos 50 mais belos da People em espanhol. Só que o que chama a atenção foi o clima que aconteceu ali, porque a repórter não perdeu a chance de perguntar as coisas, porque nesse momento, Levy e Elizabeth estavam separados a princípio, estavam separados, Levy, ela pergunta para o William, o William fala que está separado, mas enfim, aí vocês vão ver o que acontece, porque Elizabeth fala sobre a presença de Maite no local e depois o repórter pergunta o Maite, né, falando da presença de William no local junto com a Elizabeth. Eles vão perceber também o jeito que a Elizabeth fala, tá, o William a princípio ele falava de um jeito assim, que não estamos juntos, pronto, já a Elizabeth não fala, ah, eu amo ele, mas a gente, né, só a gente sabe o que está acontecendo, tipo, daquele jeito, né, já chega, clica no joinha, não esquece do seu like, é muito importante aqui no canal Guga Noveleiro, tá, seu comentário também quer ajudar muito, não esqueça que hoje à noite lá no canal Guga Tube tem live para a gente trazer alguma atualização exclusiva sobre a estreia de Monte Cristo no Brasil, receber algumas informações sobre a estreia aqui no Brasil, fique ligadinho lá no canal Guga Tube, tá, e aqui no Guga Noveleiro estamos com esse vídeo então, certo, vamos para o vídeo então, para vocês verem, eu vou mostrando, né, do esquema de sempre, passando um videozinho aqui nesse cantinho aqui, passando um videozinho para vocês, e enquanto isso eu vou, né, traduzindo também tudo o que eles estão falando, vocês vão ver o climão que estava o negócio, tá. Olha, gente, mas, olha, de fato, Levi, como muitos dizem, Levi mudou depois que a Maite anunciou, depois que a Maite casou, depois que a Maite anunciou a gravidez, Levi mudou bastante, mudou assim muito, muito drasticamente, até ele reapareceu ali e postou esse story, né, que parece mais um ex-presidiário que saiu da delegacia, né, um cabelão comprido, bagunçado, né, tem gente que acha bonito, mas realmente parece que a Elizabeth trancou ele aí no aniversário dela, no final de semana não deixou ele ser panado, né, porque o cara está desleixado até o último fio do cabelo, né, mas enfim, o coitado não consegue ser feio, né. Vamos então para o vídeo ali ver desse encontro de milhões, William, Betinha e Maite, e Maite estava com o namorado, Mano de la Parra, olha só. Bom, vamos então agora ver nesse vídeo e vou, é, traduzindo para vocês o que vocês estão falando, tá certo, olha só. William Levi chegou ao tapete vermelho da premiação da Pipo em espanhol por um lado. E sua ex-Elizabeth por o outro lado. Isso aí, ex-Elizabeth pelo outro lado, né. Mas podemos, temos que reconhecer que os dois, né, a gente vê os dois muito preciosos, bonitos, arrumados, né. Aí para essa premiação, vamos ver o que o Levi fala. Ela é a mãe de meus filhos, apesar de tudo que está acontecendo, estamos bem. Desde sempre é a mãe dos seus filhos, desde sempre, né. É, desde sempre, né, a gente, a mãe dos meus filhos, a gente está bem, tudo certo. E não estamos mal, né, não estamos brigados. Não é como as pessoas imaginam, né, que a gente deve estar brigado e tal. Nem tudo o que diz a verdade já disseram tantas, muitas coisas, né, a respeito deles. Né, que eu já tenho um outro filho que tem uma mulher grávida de mim, né. Na época falavam bastante isso de William. Nenhuma dessas coisas é verdadeira, né, de verdade, é fato. Não, quero que saibam que primeiro de tudo agradeço vocês de verdade. Né, que a gente sempre, a gente pede, se dão espaço pra gente, agradeço muitíssimo espaço, com certeza, pra eles se pronunciarem e tal, né. Né, e tudo o que estão dizendo por aí não é verdade, nem um pouco verdade. E acredito que as coisas que acontecem, acontecem entre nós dois e ninguém mais, então o que acontece entre nós é entre nós. Né, e o que dizem ali já não é verdade, já estão inventando. Mas eu acho que sempre tem um fundo de verdade as histórias aí, sei lá, né. Então, né, deve ser mentira essa história de que ela teve um romance em Cancun com a filha de um cantor famoso. Essa história até eu abordei com vocês, né, a gente vai abordar também o vídeo que eu vou gravar com o Zé, o concurso Miss Amantes. A gente vai abordar o tema aí com essa muchacha aí, que é a filha de um cantor famoso. O produtor de televisão, o produtor de televisão, né, teve a história, então, que ele teve um caso com ela em Cancun e tal, né. Né, então a Elizabeth ficou sabendo e por isso que ela, então, resolveu dar um fim na relação, né, de o que ela disse ali. Né, ele fala, ela é uma dama, uma mulher que eu admiro, que eu quero muitíssimo, que eu amo muitíssimo. Né, a mãe de meus filhos. Né, as coisas que estão acontecendo agora, são coisas que a vida traz de momento pra gente. Né, e se a Elizabeth acha que a gente vai deixar ela passar sem perguntar, tá enganada, né. Não deixaremos ela passar sem fazer algumas perguntinhas. É, a repórter fala, como vão as coisas, né, eles, mas você não imagina, vão... Né, estamos vivendo e tal, né, as coisas que acontecem assim, a minha família... Né, acredito que tudo isso, tanto o William como eu, temos que conversar a respeito disso, né. Dessa relação aí de separação e questão de amantes, né. Aí a repórter fala, então, tem a possibilidade de vocês dois poderem voltar a ficar juntos, né, como um casal? Aí a Elizabeth, só Deus sabe isso. Né, que eu amo ele, eu amo, mas só Deus sabe. Tipo, cara, que coisa, né. Né, e pessoas por aí dizem que havia uma terceira pessoa nessa separação, olha. Né, como eu já te falei, nessas coisas eu não vou, eu não gosto, nem não vou entrar em detalhes, né, a respeito disso, de uma terceira pessoa na relação. Né, e sobre isso, somente o William e eu sabemos o que aconteceu. Né, entre eu e o William sabemos muitas coisas, mas somente, né, nós dois podemos conversar sobre tudo o que aconteceu, né. A Elizabeth, ela diz assim, que eu poderia falar pra vocês muitas coisas, mas só eu e o William sabemos realmente, né, tudo o que aconteceu. Né, ele sempre foi o ser humano e ele é um ser humano que sempre vai ser muito especial para mim. Né, e Deus dirá o que vai acontecer. Aí ela fala daí de Maitê Perrone, né, e não te incomoda que eles estão juntos no mesmo evento e talvez vão se cumprimentar, né. Aí a Elizabeth fala, sempre vamos estar juntos, né, trabalhamos na mesma área, digamos assim. Então, tanto sempre a Elizabeth com o William e Maitê sempre estarão no mesmo evento juntos e tal, porque são da mesma área, né. Aí aqui a Maitê já tá com o namorado dela da época, que é o Mano de La Parra, certo? Também estava a bella Maitê Perrone. E também estava a bela Maitê Perrone. Para que não a metam neste lío, em seguida quiso aclarar. Né, e para que não metam ela no meio dessa polêmica, ela já, em seguida, já quis esclarecer aí. A Elizabeth, pois nada, a Maitê fala, pois nada, para mim não compete nada disso, né, não diz respeito sobre mim, nada. Né, a vida pessoal dos outros a gente tem que respeitar, então para ela não competia nada, né. Aí a repórter fala, então repita para essas pessoas que você não tem nada a ver com a separação de William e Elizabeth, né. Não, não tenho nada a ver, não tenho nada a ver, Maitê fala, né. Aí, né, foi aí isso daqui. Até a repórter também, né, gente, vamos convenhar, né. Quem perdoa é Deus, mas a repórter, olha, quis botar a linha na fogueira, né. E falou tudo isso. Então, assim, deu para perceber a Elizabeth daquele jeito como ela é até hoje. É, assim, ó, terminei com ele, mas amo ele, se ele quiser voltar, eu estou aqui esperando. É isso que ela quis dizer já nessa época, porque isso foi em 2011, se eu não estou enganado. Já nessa época, ela já dava a entender isso, né, que amo ele, né. Se ele quiser terminar tudo bem, se ele quiser voltar, voltar aqui. Gente, pelo amor de Deus, siga a vida, mulher. E ali o William fala, mãe de meus filhos, mãe de meus filhos, mãe de meus filhos. Não falou de uma vez que amava ela. Ela falou, não, do que eu amo ele, eu amo. Mas só Deus sabe. Cara, sabe, viver assim, só Deus sabe, só Deus sabe? Ou melhor dizendo, só o Deus William é vivo, sabe, só o Deus... Não, minha filha, você tem que seguir, tem que botar algo concreto na tua vida, né. Complicado, mas assim, pau que nas tortuas, assim, direito, eu acho que eles vão continuar assim para o resto da vida, tanto o William como a Elizabeth nessa situação, tá. Termina a volta, termina a volta, a Elizabeth sempre vai estar ali esperando ele, tá. E, cara, como dizem, é a sina deles, não adianta, né. Não tem muito o que a gente falar a respeito. E assim, né, a repórter também foi bem mal educada, porque Maite tava com o namorado ali, com o Mano de la Parra na época. Aí a repórter vem e fala assim, não tem nada a ver com a separação, não tem nada a ver, tipo, cara, e o Mano de la Parra lá com uma cara assim de... Pô, né, tô sobrando aqui nessa polêmica, né. Chatice, viu. Clica no joinha, deixa seu like nesse canal, que é muito importante nesse vídeo, porque o seu like ajuda esse vídeo a alcançar público maior. E o público que tá conhecendo o Levi Maite agora, por isso que eu conheci esses babados aí do passado também. Tá certo? E hoje lá no canal GugaTube Live, com novidades da estreia de Monte Cristo no Brasil. Tá bom? Obrigado pelo carinho pela audiência, se cuidem, até o próximo vídeo e fui! Não esqueça que aqui vocês vão ter sempre conteúdos novos e inéditos também, além do canal GugaTube, que tem conteúdos diários também. Tá certo? Obrigado pelo carinho pela audiência, maratona os vídeos antigos e também não percam os vídeos novos. E se torne membro do GugaTube, 1,99 por mês, ou então que a concorrência da Orteza é 7,99 por mês, lá no canal GugaTube. Tá certo? Se cuidem e até o próximo vídeo. Fui! Aí, seu comentário. Clica no comentário e assista os anúncios que ajudam o canal. Beijo, ó. Se cuidem, eu amo você. Tchau, tchau, tchau.